Olá meus amigos, hoje eu vou falar sobre três formas de procrastinação e como fazer para superá-las. Olá, meu nome é Leonardo Costa e essa é uma mini-live sobre procrastinação de 20 minutos aproximadamente. Eu vou falar aqui sobre três formas de procrastinar, que significa deixar para depois. Quem nunca deixou alguma coisa para depois, quem nunca procrastinou, quem nunca postergou algo que precisava fazer e, de alguma forma, mesmo sabendo que aquilo era importante fazer, você, por alguma razão, acabava deixando para fazer depois. Então, procrastinar, etimologicamente, vem do latim, procrastinatus, que significa a frente de amanhã. Então, quando a gente fala em procrastinar, significa deixar para depois algo que a gente precisaria fazer agora. E o que é interessante quando a gente fala em procrastinação é que, muitas vezes, mesmo que algo seja urgente ser feito, por alguma razão as pessoas não conseguem fazer. Elas acabam se boicotando e isso acaba trazendo prejuízos para a vida profissional, para a vida pessoal e para vários âmbitos na vida. Então, eu queria, antes de continuar, pedir aos amigos aqui das redes sociais que me dessem um alô. Léo, estou te vendo, está tudo ok aqui. Pessoal do Instagram, se puder me dar um ok aqui. Léo, está tudo beleza a transmissão? Estou te ouvindo bem. Pessoal das redes sociais, YouTube, Facebook, nossa transmissão multicanal aqui da Psico Energético, Se puder me dar um ok aqui, a gente vai dar uma conferida aqui. Afinal de contas, essas lives aqui nós estamos fazendo para vocês, para compartilhar conteúdo, o melhor conteúdo com vocês. Vocês me dando um ok, eu vou dar uma conferida aqui no chat, que está em tempo real aqui com a gente. Bem, vamos lá. É o seguinte, então, a primeira forma de procrastinar, A primeira forma de deixar algo para depois, tá? Esse algo que você precisa fazer e por alguma razão você não sabe por que você não está conseguindo fazer. A primeira forma de você fazer isso é simplesmente você, simplesmente não fazendo nada. Sabe aquele domingo que você, por alguma razão, você precisa trabalhar porque segunda-feira você tem que entregar um projeto e você não consegue sair da sua cama, você não consegue sair do seu sofá, você não consegue levantar o seu corpo para fazer o que você precisa fazer. Essa é a primeira forma de procrastinar. Quando eu elenquei esses itens sobre procrastinação, eu trouxe a minha experiência pessoal. Então, existe muita informação na internet sobre procrastinação e sobre técnicas para evitar a procrastinação. Nós vamos falar sobre elas mais para o final da live, ok? Então, esse nada a fazer, que é muito comum a gente ficar preso nele durante um tempo, você passa ali o domingo e fica empurrando, empurrando, empurrando naquele fluxo de pensamentos, eu preciso fazer, é importante, meu chefe vai me cobrar amanhã, e se eu não fizer, e agora, o que será que vai acontecer? Então, você fica naquela tormenta mental, e isso tem um tempo indeterminado para durar. Mas, normalmente, quando é algo que depende de alguma urgência, por exemplo, se você não fizer, você corre isso de perder seu emprego, vamos colocar dessa forma. Uma hora você vai sair daquele ponto de estagnação. Uma hora você sai. Nem que seja na madrugada, tá? Então, o que vai acontecer? Quando você decide sair dessa zona de nada a fazer, é muito comum, antes de você entrar no assunto, você fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, normalmente, você faz algo que te dá prazer. Olha, eu estou fazendo nada aqui, estou aqui parado olhando para o teto. Aí você toma um ânimo, decide fazer alguma coisa, e você vai fazer Netflix. Ou, quando você senta no computador para fazer aquela atividade, para colocar a atividade em prática, você, normalmente, vai lá e entra no YouTube. E vai assistir aquele vídeo que você está postergando há bastante tempo. Aí você assiste o trailer do Homem-Aranha, Longe de Casa. Aí você vai lá e assiste aquele último trechinho do filme dos Vingadores. E aí você fica ali, tempo no YouTube. Normalmente, esse tempo que você se dedica ao prazer, ele costuma ser mais rapidinho. Mas, cada caso é um caso. Tem pessoas que, às vezes, elas... Já que elas decidem, né? Já que eu vou fazer alguma coisa, me levantei da cadeira. Então, vou fazer alguma coisa, senta na frente do YouTube e fica. Ou pega o celular e vai para o feed, tentando buscar uma satisfação. Então, até que a pouco a gente vai entender por que essa coisa... Por que eu vou primeiro para o prazer, tá? Bem, depois que, normalmente, você fica um tempo que você fala, não, eu preciso sair disso daqui, porque se eu não fizer o trabalho, o meu chefe amanhã vai pegar no meu pé. E aí você vai para o terceiro ponto de procrastinação. Lembrando que esses pontos, eles obrigatoriamente não acontecem nessa ordem. Você pode começar pelo terceiro ou pelo segundo e ir para o primeiro e para o terceiro. Ou pode ir para outras maneiras de procrastinar. Porque o ser humano é rico, é muito inteligente, é muito criativo. Então, existem mil formas de procrastinar. Essa aqui veio da minha experiência pessoal. Ok? Muito bem. Então, você vai para o terceiro ponto. Que você fala, já que eu vou fazer alguma coisa séria, aquelas coisinhas que estão atrasadas, eu vou tentar fazer também. E aí, você tenta terminar a sua planilha do Excel, do seu planejamento. Ou você tenta fazer outra coisa menos importante e aquilo acaba postergando, tá? Então, essa urgência ou o quanto você vai demorar nesses tópicos ou nessas formas de procrastinar ou em qualquer outra forma de procrastinar que você esteja usando como estratégia para alcançar um objetivo que a gente já vai ver qual é, você normalmente tenta fazer algo que costuma demorar. Você vai fazer aquela planilha que você não mexe há muito tempo, tá? Mas aí, quando vem a urgência, você para, respira e começa a fazer. Então, esse nível de urgência, ele vai interferir em quanto tempo as pessoas ficam nessas três etapas. Ou se fica só em uma, em duas, em três. Ou se fica mais tempo no Netflix e nas redes sociais buscando prazer. Ou se fica mais tempo na parte de colocar outras responsabilidades a tempo, né? Comigo era muito comum essa terceira. Porque, de uma forma geral, a questão, o bloqueio com a procrastinação era ligado, efetivamente, ao trabalho, ao labor, tá? A pôr a mão na massa. Ou eu não estava trabalhando, ou eu estava trabalhando. Quero agradecer aqui ao Eric Guaraújo que me deu um ok aqui no Instagram e a Célia Leão que me deu um ok ali no Facebook e no YouTube. Obrigado por vocês me darem um feedback aqui em relação às redes sociais pra gente saber se a transmissão está funcionando. Então, vamos lá. Léo, como é que eu faço para vencer a procrastinação? Todo tipo de solução, ele tem dois caminhos, tá? O caminho lógico e o caminho subcortical ou emocional. O caminho lógico consiste em você aprender técnicas que você vai usar o seu cérebro racional para superar aquele momento de demora, aquele momento em que você está postergando algo que você tem que fazer. Então, uma das técnicas que existem é algo chamado método Pomodoro, tá? Que consiste em você estabelecer tempos, momentos de trabalho e momentos de descanso. Então, o cérebro, ele possui uma característica chamada psicodinâmica. Então, ele nunca consegue ficar muito tempo fazendo uma coisa só. Então, se você programa momentos de trabalho intercalado com momentos de descanso, você tende a procrastinar menos. Você tende a deixar menos que algo seja deixado para depois. Normalmente, é mais fácil quando você trabalha dessa forma. Mas, é muito comum você só conseguir agir dessa forma quando você põe a mão na massa, quando você decide realmente trabalhar, tá? Mas, e os dois aspectos da procrastinação que eu falei antes de você botar a mão na massa? Que é você estar nas redes sociais ou estar olhando o YouTube? Ou aquele primeiro momento que você simplesmente não quer fazer nada, quer ficar o seu domingo olhando para o teto e descansando? E ir para esses dois aspectos? E aí, vem o outro ponto, que é o ponto subcortical ou emocional, porque é lá que está a causa da procrastinação. Então, a gente já está há três dias, aproximadamente, fazendo mini-lives de 20 minutos. E, como resolver a procrastinação? Evitar ou enfrentar? Enfrentar e aceitar, né? Quem enfrenta, para conseguir enfrentar e vencer, tem que aceitar. Mas, como é que eu venço essa procrastinação? Primeira coisa que é importante a gente saber é que ela é multicausal. Ela é multicausal. Ou seja, ela pode ter várias razões. Ela pode decorrer de um processo de ansiedade. Ela pode decorrer de um processo mais inconsciente. Mas, talvez a parte mais difícil que eu deva revelar, e essa informação não é para o cérebro racional, é para o cérebro lógico. Perdão, é para o cérebro límbico. É para o cérebro emocional. Isso significa que, quando eu falar, você pode não entender de cara. Mas, normalmente, uma procrastinação, ela encobre uma decisão inconsciente de não querer fazer. No fundo, você não quer fazer. No fundo, por mais que você vá ganhar dinheiro, que você vai ter resultados positivos com aquilo, de certa forma, você não... É algo que não deixa você fazer, porque, no fundo, você não quer. Olha que difícil isso. Poxa, mas você está dizendo que eu quero perder o emprego? Não necessariamente. Talvez, o perder o emprego seja a confirmação disso que você, na verdade, está fazendo com você mesmo, de não querer resolver a questão, de não querer fazer aquilo. Vou dar só um exemplo, que está no nível subcortical, ou seja, está no nível emocional, e pode não estar acessível para o cérebro lógico de vocês. E, como não está acessível, você pode ouvir e fazer e não entender, não fazer o menor sentido. Esse sentido só costuma acontecer quando você faz um processo de autodescobrimento, de autobusca, autoconhecimento. Vamos supor que você aprendeu que, na sua infância, que quando você... que a sua família veio de uma origem muito humilde e que as pessoas eram muito honradas em ser humilde e viver aquela vida de escassez, com tudo pouco, e a sua família, de alguma forma, se orgulhava por saber dar a volta nos 30, como dizem, por saber como resolver as questões, mesmo com pouco dinheiro. Então, isso se tornou motivo de orgulho. Então, a escassez, ela, de alguma forma, foi associada a um ponto positivo. Ok? Mas isso foi quando você era pequenininho. Estou só dando um exemplo de causas que nos levam à procrastinação. Mas, se você era pequenininho, então, você internalizou isso e o seu cérebro lógico esqueceu totalmente disso, tá? Então, lá com 30 anos, já na sua fase adulta, vamos supor que o trabalho que você vai fazer amanhã vai te trazer uma ascensão na sua empresa. Você vai, de repente, receber um salário cinco vezes maior do que você recebia e você vai poder fazer uma mudança na sua vida financeira. Uma mudança significativa. Você vai poder mudar o seu padrão de vida. Então, como lá no seu nível subcortical, lá no seu nível emocional, existe um prazer de viver com pouco, de viver com uma limitação. Então, dentro de você, existe uma necessidade de não querer entregar aquele projeto que você precisa entregar. e, por isso, ele gera em você uma vontade de não fazer. Isso é tudo inconsciente. Entenderam? Então, quando você enfrenta... Quando você... Quando você... Evita a procrastinação, que foi o que eu tentei fazer a vida inteira, eu simplesmente terminava os meus trabalhos na madrugada. E terminava os trabalhos e, às vezes, era algo rápido de fazer. Mas eu deixava pra cima da hora. Acabava perdendo o dia inteiro preocupado com o trabalho. E isso gera estresse. Então, se eu tivesse feito antes, naquele tempo, porque foi pequenininho pra resolver, eu teria feito antes e teria tido o meu domingo todo livre, tranquilo. Mas eu deixei pra fazer depois. Entende? Então, isso tudo vem de uma causa inconsciente. Vem de algo que, no fundo, existe um não querer. E, para você desarticular esse não querer, é muito importante que você busque por que você não quer. Tudo isso pode não estar fazendo a menor lógica pra vocês aqui, porque isso é um tipo de informação que faz lógica para o cérebro subcortical, para o cérebro emocional, para o cérebro límbico. Então, qual é a resposta... As três perguntas que eu posso fazer pra vocês aqui, pra vocês começarem a entender ou pensar mais a fundo nisso. Lembrando que essas três respostas vão acionar o cérebro lógico de vocês. Então, vocês podem não encontrar a resposta claramente, tá? Isso é uma técnica de ajudar as pessoas a encontrarem a causa de procrastinação, mas tem várias técnicas. Essa técnica trabalha com o cérebro lógico, mas tem técnicas que vão um pouco mais além. Mas vamos por parte pra gente não se perder. Ok? Então, a primeira pergunta que você deve fazer, qual é o significado dessa realização? O que que realizar, o que que entregar esse projeto vai significar pra você? Vai te dar mais status social? Você vai ser mais bem visto na empresa? Você... O que que isso traz pra você? Pega a nota no papel, tá? Sem pensar em mais nada. O que que... Isso que você tá postergando, tá deixando pra depois, vai trazer de benefício pra sua vida, se você fizer, tá? Segundo ponto, o que que tá agindo contra? Né? A busca. O que será que tá agindo contra? Quais são as emoções que eu tô sentindo? Preguiça, desânimo, quando eu tento fazer eu fico ansioso, eu fico... Ou eu me sinto triste? Então, identificar as emoções é uma habilidade de quem tem competência emocional. Então, pare e pense um pouco sobre o... Por quê? O que que tá agindo contra? Qual é a emoção que tá agindo contra? Vai lá, assina no papel. Quando eu tento fazer aquilo que eu tô procrastinando, eu sinto raiva, eu não consigo focar. Ou eu sinto ansiedade, eu não consigo focar. Ou eu sinto... Ou eu fico nervoso. Ou eu sinto uma tristeza muito grande. Pronto, anotou. Então, a terceira pergunta é pra que isso tá agindo contra? Entre essa primeira pergunta e essa terceira, com certeza vai ter um gap bem grande aí. Um tempo bem grande, principalmente pra quem decidir fazer essa busca. Mais uma coisa eu garanto pra vocês. Quando vocês fizerem essa busca e vocês encontrarem, as portas do sucesso vão estar abrindo pra vocês. porque tudo aquilo que a gente ouve na internet e busca sobre o que a gente tem que fazer correto, tudo aquilo ali é para o cérebro racional. Ok? O cérebro emocional não funciona só com aquele tipo de informação. Se você tiver um cérebro emocional preparado e receber informação sobre o que você tem que fazer, bingo! Você une as duas coisas. Mas normalmente você ouve muita gente falando sobre o que fazer na internet e eu acabei de fazer isso com vocês aqui agora. Mostrar para o cérebro lógico de vocês porque o como evitar procrastinação. Tá? Mas existem formas mais avançadas. Existem formas de programar o cérebro límbico, o cérebro emocional. Onde a gente toma realmente as emoções. Onde a gente toma realmente as decisões. Me perdoe. então você decidiu fazer aquela dieta você pode fazer mil planejamentos, colocar na agenda, fazer mil pomodoros, mas se dentro de você tiver alguma emoção vibrando contra você não vai conseguir. E dessa forma milhares de pessoas empurram a frente, procrastinam as decisões que precisam tomar e muitas vezes só tomam uma decisão quando aquela causa emocional que está fazendo você procrastinar ela se expande de uma forma tal que ela começa a prejudicar o seu corpo emocionalmente. Ok. Então, é o seguinte, eu vou pedir que vocês façam esse tudo, essa reflexão, isso vai ser importante, principalmente para quem tem problemas com procrastinação. E se você quiser saber um pouco a mais sobre essas técnicas de reprogramação do cérebro límbico que estão ajudando milhares de pessoas comuns, que me ajudou inclusive. Eu jamais estaria aqui no Instagram ou nas redes sociais falando sobre procrastinação para vocês há cinco anos atrás, porque essas emoções me impediam entrar numa rotina onde eu pudesse oferecer um pouco do meu talento para ajudar as outras pessoas a alcançarem metas. Então, essas emoções de procrastinação foram desarticuladas utilizando essas técnicas. E que técnicas são essas? São técnicas de programação psicoenergética. São técnicas que conseguem acessar a nossa mente através do nosso corpo, através de toques, de estímulos, no que são chamados gatilhos psicoenergéticos do corpo. E na próxima semana, do dia 13 ao dia 5, eu vou fazer um evento super especial aqui nas redes sociais, onde eu vou mostrar passo a passo como utilizar essa técnica aplicada a três áreas da vida. A primeira vai ser sobre ansiedade, procrastinação e humor depressivo, também conhecido como depressão. Então, nós vamos falar sobre isso no dia 3. nós vamos falar sobre bloqueios que impedem as pessoas no trabalho. A procrastinação é uma delas, mas existem outras causas. Bloqueios que impedem as pessoas no trabalho vai ser no dia 4 de julho. E no dia 5 de julho nós vamos trabalhar com causas emocionais que adoecem o nosso corpo físico. Vai ser a semana superintegra. Ou seja, nós iremos aprender a superar problemas, limites da vida nessas três esferas de atuação, nessas três esferas existenciais que nós temos. A pessoal, a profissional e a saúde física. Então eu quero convidar você para participar do Superintegra. O endereço está aqui embaixo, para quem está me assistindo aqui nas redes sociais, o endereço está aqui embaixo. Você pode se inscrever, o evento é 100% gratuito, 100% online, ou seja, você pode assistir pelas redes sociais, mas para você receber as palestras você precisa se inscrever. no site psicoenergetico.com barra superintegra. Ok? Lá você vai colocar o seu e-mail, colocar o seu nome e vai entrar num grupo WhatsApp e a palestra vai ser entregue exclusivamente dentro desse grupo WhatsApp. Então vão ser três palestras que vão acontecer e somente as pessoas que estão dentro do grupo WhatsApp vão receber o link para acessar essas palestras. Falei tudo! Bom, se você quiser assistir a replay dessa transmissão, quem está aqui no Instagram assiste a replay em 24 horas somente, mas se você quiser ver por mais tempo e se você quiser ver também nas outras redes sociais, porque esse é o nosso terceiro, esse é o nosso terceiro, a nossa terceira live, a terceira mini live de teste que nós estamos fazendo aqui diariamente para testar a tecnologia e para aquecer esses assuntos que nós vamos conversar intensamente na próxima semana, ok? Então a replay deles todos está nas redes sociais, principalmente no YouTube, no Facebook e no Twitter Periscope, ok? Bem, eu sou Leonardo Costa, hoje eu falei sobre procrastinação e amanhã eu vou fazer um outro vídeo ao vivo como esse de 20 minutos, na verdade a gente passou um pouquinho mais de 20 minutos, vou fazer um outro vídeo de 20 minutos falando sobre um outro super tema que nós iremos ver no evento Super Integra da próxima semana e você é meu convidado para receber o link na hora da transmissão, um pouquinho antes da transmissão e para saber qual é o assunto e para poder mandar perguntas para a live você pode me seguir nas redes sociais e você pode também me seguir no... se inscrever no Super Integra e no Super Integra você vai para os grupos WhatsApp onde nós estamos avisando qual o assunto que nós estamos trabalhando diariamente aqui até o dia 3 que é o dia que começa o evento tá ok? Então muito obrigado pela sua atenção obrigado para assistir e a gente vai seguindo até o Super Integra até amanhã